mais pra upar o passe mesmo e tal, entendeu? aí vai ser mais pra isso, mais pra dar um upzinho no passe nossa, tá caro praguejante aqui, velho ah não, velho caralho, mas tacaram tudo em mim também, né? taca gelo, taca filamento, taca mãe também caralho, o meu pai pô, aí, tacaram gelo amigo, velho, pra que essa agressão toda, velho? que vocês tão tão nervoso assim tacaram praguejante, ainda tacaram tudo não, os caras tacaram tudo, praguejante, é Stasi meu Deus do céu, velho quer tacar mais o que? olha, o carinha lá é do meu clã, exauste o inimigo, mata ele gente, pode matar caralho, mano, os caras tacaram tudo em mim, velho preconceito só porque minha cana tá toda de preto parece o Gaspazinho esse mapa aqui eu acho um mapa muito pequeno, velho a galera, a galera se esconde muito o cara vai vir por onde? Vai vir pela meiuca vai vir de ladinho caralho maluco ali em cima, ali, ó já vai, bebê? porra, tava matando, moleque caralho, parecia festa negra tava matando muito, viado ah, velho vai ficar camperando aí até que horas, o Titãzinho? caralho pelo amor de Deus, filho vamos jogar vamos se movimentar, amigo vamos se movimentar vamos jogar o joguinho se movimentar faz bem ai, ai, ai caralho ô, louco, esse maluco tava de coisa, velho nem apareceu dessa áurea aí, velho caralho aí, esse jogo tá de troll, né, meu irmão? vai pra porra, né, cara? aí tá de brincadeira, pô o cara no jogo deu um spawn de frente com o cara de martelo, velho quase que eu morri com o cara de novo aí é troco o cara vindo atrás aqui, cheio de ódio tá com uma fúria nos dentes, ele tá nervoso nossa, mataram caralho que tiro foi esse? ai, que... rapaziada pesadinha aqui, ó é, eu tô de bazuca acho que eu vou botar a metralhadora depois a bazuca eu não acho que não é muito eficaz aqui, não ah, para, velho olha isso, cara porra, o cara tomou um tinho de bazuca no peito, band porra, velho ah, cara bem feito, idiota ah, pelo amor de Deus, velho nossa, por isso que eu não gosto de titã, velho olha isso, velho essa... essa porra dessa barreira, velho pelo amor de Deus eu dei um tiro no peito do cara, velho já falei, tem que jogar mais de titã caralho ah, velho o bagulho não mata o cara, velho esse urso tem um urso um cara chamado urso que tá atrás do urso do coisa aí, ó camperando pra porra ele tá atrás da barreirazinha tá camperando mais que tudo ele aí ele tá atrás do bagulhozinho camperando pra caralho ele de arco matou deve tá lá de novo eu jogo de empunhadura necrótica ah, não espinho nossa, eu dei de cara pra todo mundo aqui, velho olhar o chat a espinho é boa, mano espinhozinha é da hora de jogar ainda mais que agora ela tá pro catalisador, né, velho gostosinha pra caralho eu nem sei se eu catalisei a minha espinha, velho eu nem lembro acho que não ai, tá de arco ali, ó é tá de estudo do desejo o urso urso H vai morrer vai morrer vai morrer para de camperar, velho eita, o titã tava voando ali eu vi um titã meio voando ali meio voante ali, velho titã nossa, caralho nossa criostese aquela exótica cara, eu não consigo eu não consigo jogar em mapa pequeno, velho já é o seu contrário não consigo jogar em mapa grande eu, mano eu não consigo jogar em mapa pequeno, velho ah, velho mano, olha esse cara de bem amado, velho o cara ficou meia hora parado esperando alguém aparecer, velho porra, amigo se movimenta, cara ai, criostese joga um joguinho criostese é exótica, né nossa, quase morto o titã é o santi que tá jogando com ela nossa, velho caralho, mas usaram tudo em mim ali puta merda caralho foi granada foi filamento foi gelo tá de acho, meu irmão caralho Jesus, velho quanto cê